Oi gente, tudo bem? Gente, eu tô saindo aqui pra ir na casa de uma amiga Lá é uma floricultura E eu vou tá dando um passeiozinho por lá E vou gravar Eu já conversei com ela que ia gravar por lá E vou mostrar tudinho pra vocês Vamos lá olhar Começando por essa rosa do deserto Maravilhosa, linda, ó aqui, ó gente 350 Olha, ó, essa outra aqui, essa outra É com um monte de flor Tem essa cor Tem a branca E tem a rosa E tem a matizada Só em uma rosa só O valor é 400 reais Mas também, gente, vale a pena Porque olha a grossura desse tronco Olha essa daqui, gente, ó Olha isso, gente Me diga muito se não é linda Aí aqui em cima tem as rosas, ó Minha Minha rosa Peperoni, ó E essa linda aqui maravilhosa, hein, Anja? Olha essa Mas vamos lá Tem que ter mais, ó Essa daqui, minhuzinha Gente, aqui é um paraíso, ó Olha isso Olha isso daqui Eita, mas essa daqui é linda, gente Olha essa flor Vamos lá, gente Olha Olha essa de linda Essa daqui é trabalhada Tem mais aqui Eita, mas eu me apaixonei por essa, ó Olha, Rani Que coisa linda, gente Olha, gente Da minha altura Essa daqui, ó Bem grandona Olha Olha esse tronco de lindo Que coisa mais linda, gente E essas aqui, ó Olha essa mata aqui Essa daqui tá sem flor Olha isso Olha isso, gente Olha Essa daqui é da amarelinha Mais rosa Mais outra aqui, ó Essas aqui são de 50 reais Olha aí, ó Mas olha essa maravilha, gente Olha isso Olha isso E olha essa cor aqui Gente, mas é linda Deixa eu ver essa outra cor Bem pra cá, ó Olha essa cor aqui, gente Olha Que linda essa rosa Essas aqui Deixa eu ver Isso aqui não deu pra mim entender O valor dela Não sei se é o nome O valor Não sei Mas tá linda, ó Uma multidão de rosas do deserto aqui Olha isso aqui Gente, me disse Não é perfeito essa flor A minha A minha sempre eu compro é aqui Ela me deu também Algumas Olha aí, ó É um cacho maravilhoso Linda, linda, linda de viver Olha isso Muito bonito Aí pra cá tem mais Um caule mais lindo que o outro Olha esses caules É um grosso, ó Olha isso, ó Essa daqui também Ela me falou que é da amarelinha Aqui tem mais da vermelha E bem que tem Um monte de filhotinho, ó Essas estão sem flor Essa daqui também é da flor vermelha Aqui tem Uma que não é rosa do deserto Aqui tem outra bonita, ó Mais lindona aqui, ó, gente E olha esses crotos Gente do céu Olha isso Lindo, maravilhoso Esses crotos aqui Eles são bem carinhos, gente Ela tá pedindo 70 reais No pé E ela faz o pedido Olha isso Que lindo Olha aí Pra esse lado tem mais Olha, gente A cor dessa daqui, ó Perfeita Perfeita, gente É uma mata mesmo Que ela tem muita, muita, muita Rosa do deserto, gente Se vocês quiserem Vim comprar Se tiver alguém que conheça A gente pode vir aqui Que tem coisa linda Que tem coisa maravilhosa Olha isso Essas aqui são de 10 reais Essas rosas Aí bem aqui Desse lado Tem mais Pezinho Olha A cor dessas flores Olha isso, gente Olha esse outro aqui Olha essa daqui, gente E olha os pezinhos De 5 reais aqui, ó Que ela vende, ó Muito linda Aqui tem sementinha plantada Aqui tem mais, ó Aqui tem mais, ó Tudo é pezinho podado Vem aqui, tem mais, ó Gente, eu dei uma paradinha no vídeo aí Que passou um som muito alto aqui E aí eu dei uma paradinha no vídeo Aí vamos lá Continuando Olha aqui Olha a cor dessas rosas, gente, ó Linda, 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 ó Pra cá tem mais, ó Ali tem mais filhote E aqui desse lado ainda tem, gente Tem alguém que conhece aí Pode vir comprar aqui na mão dela Vou dizer que vocês não Não perde, não, gente Você só tem a ganhar Aqui tem coisa linda Maravilhosa Olha isso Gente, aí O resto aqui vai ficar pro próximo vídeo Beijo no coração de vocês Tchau, tchau E até lá Tchau